E aí, pessoal da segunda série, tudo bem? Essa musiquinha legal da nossa vinheta, né? Vocês gostaram? Estão todo mundo curtindo? Eu fico aqui. Toda vez que solto a vinheta, eu fico aqui, assim, balançando, um ladinho puro. Vamos lá, segunda série. Professora Daniela Mesquita, linguagens e suas tecnologias, componente língua portuguesa. Aquele que está aí bem no seu coração, eu tenho certeza disso. Diz aqui para mim, respondeu as atividades? Vamos corrigir? Espero que você tenha feito tudinho, hein? E que tenha acertado. Esse é o nosso intuito. Se não, a gente corrige na próxima, fica mais fácil ainda. Vamos lá? Acompanha comigo, então, agora pelo slide. As nossas habilidades estão aí. A gente está com estratégia de leitura e compreensão de texto, né? Por isso, atividades de interpretação. Está lá na apostila do terceiro bimestre ainda. A gente está começando o quarto, mas vamos finalizar o nosso terceiro bimestre. Combinado? Segunda série? Primeira questão, carta ao tom, 74. Então, a gente tem o texto do Vinícius e do Toquinho, que faz parte de Bossa Nova. E a pergunta, o trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marcas do gênero textual carta. Possibilitando que o eu poético e o interlocutor façam o quê? Troquem notícias em tom nostálgico sobre as mudanças ocorridas. O próprio nome já fala, né, pessoal? Então, assim, vai facilitando. Se a leitura for bem legal, não tem dúvida. Ok, segunda série? Vamos lá? Continuando a segunda questão. A gente tem o texto aí do Bandeira, Manuel Bandeira. E perguntava assim, ó, analisando a organização textual discursiva do poema, conclui-se que o seu foco está onde? Então, a partir do momento que eu vou entendendo o poema, organização textual discursiva, como que uma coisa vai gerando a outra, né? Eu vou perceber, então, que o foco desse poema é o quê? A descrição de ações e de muito raramente tem linguagem figurada. É muito mais literal tudo o que acontece aqui, né? Ele vai mostrando mesmo o que que os meninos carvoeiros vão fazendo. Ok? Alguma dúvida? Vamos lá, então. A gente continua aqui, então, na número 3. A gente tem poema de Manuel Bandeira, mais uma vez, Renúncia. Leia o texto e identifique a alternativa que apresenta o gênero textual e o tipo textual predominante, respectivamente. Atenção, segunda série, aqui, era o tipo de questão que vale uma revisão, combinado? Gêneros textuais e tipos textuais são coisas diferentes, que a gente já falou sobre isso algumas vezes até, mas se você ainda tem dúvida, é hora de ir revisar. É hora de buscar a postila do primeiro bimestre. Tem, ok? Internet também sempre vai ter, tá bom? Você precisa entender que um vai estar ligado muito mais à estrutura, tá bom? Mas eu vou deixar você pesquisar. E aí, quando a gente fala desse poema, opa, poema, estrutura, né? Ó, não dava nem pra pensar que poderia ser outra coisa, tá certo? Poema e injunção, a gente já observa facilmente. Questão número 4 chegando. Olha o texto aí, né? Temos um texto do Antônio Prata, e que é construído a partir da mobilização de mais de um gênero textual, ou seja, é uma fusão entre o quê? A gente tem, no início, uma parte, olha, ai, ó Senhor, quando eu falo dessa forma assim, o que eu tô querendo trazer, então? Eu trago uma prece, não é mesmo? Não é uma oração? Se você olhar, poderia ficar em dúvida com isso aqui, mas é um poema? Não é poema. Então, é uma peça teatral? Não é uma peça teatral. Então, esse sermão aqui não adianta, tá certo? E aí, a gente vai perceber que é muito mais uma prece e uma crônica. Essa prece pode ser considerada sermão também, tá bom? Vamos pro próximo. Examine a tira de Agar o Horrível, do cartunista americano Dick Brown. E aí, a gente tem a tirinha e diz, o ensinamento ministrado por Agar a seu filho poderia ser expresso no seguinte modo. Primeiro, a gente tem que entender. Ó, o menino, o Agar fala pro filho, vou ensinar-lhe algo sobre a vida. O menino, como assim, papai? Aí ele fala, aponta o dedo e fala, veja uma aranha lá no teto. O menino vai perguntar, onde? E aí, o que que acontece? Se você observa o primeiro quadrinho pro segundo quadrinho, e porque aparece aqui destacando, e pela fala do menino, né? Ei, onde está meu bolo de chocolate? O que que esse pai ensinou pro filho? Então, se a gente olha aqui, a fome é companheira do homem ocioso, né? O Agar não tem esse perfil de ser ocioso e nem o menininho. Tanto que você vê que eles ficam de capacete, eles estão prontos pra luta a todo momento. O estômago despreza alimentos vulgares. Se despreza alimentos vulgares, por que que come tão rápido e com tanta sede? Os homens querem as coisas, mas não as consequências. O Agar, se você observar o tipo físico dele, assim, meio parecido com a Dani, né? E tal, é daquela pessoa que não vai dispensar um bolo, é nunca. Tipo a Dani mesmo, tá? E é impossível pro homem ser enganado por outra pessoa que não seja ele mesmo. O menino foi enganado por quem? Pelo próprio pai. Ou seja, é possível sim. Agora, nada é mais útil ao homem do que uma sábia desconfiança. Isso foi o que o pai quis ensinar pro filho. O Agar, de forma muito prática, e não tão bem aceitável, tão bem ética, né? Dentro dos princípios da morais, ensinou pro menino dele que é preciso desconfiar do próximo. até do pai, pensa. Ô mundo, parece o 2022 nosso, né? Mas vamos lá, vamos continuar a correção das nossas atividades. Número, opa, é o texto primeiro. A gente tem um texto aqui, Médicos e Medicinas, né? Um texto tirado de uma revista. E aí vem a pergunta. Qualquer expressão, somente ocorre em um texto com determinado propósito. E assim, produz certo efeito de sentido, como é mostrado a seguir. A gente tem aqui, ó, alternativas para representar o quê? Que tem efeito de sentido ligado ao propósito. Em quais delas a gente vai perceber isso? Observem, pessoal. Em, o indivíduo aposta no médico como única solução para seus problemas. E esquece que ele também deve participar do processo de cura. O pronome destacado, ele, se refere a médico. Não. O pronome destacado aqui se refere a indivíduo. Então, está errada a número 1. A número 2. Tenho a convicção de que a educação e saúde é a forma ideal de se contrapor à doença. O segmento destacado tenho a convicção deixa a afirmação mais contundente. Sim, não é o efeito de sentido? Não é o propósito que queria? Então, criou o efeito de sentido certo. 3. O médico não faz milagres, não somos deuses. Os dois termos em destaque pertencem a campos semânticos afins. Milagres e deuses não está ligado pelo mesmo campo semântico, não tem os mesmos significados, não nos direcionam o pensamento para uma mesma estrutura. Então, eles são coesivos, eles estabelecem coesão, eles estão ligados de alguma forma. Também está certo. Número 4. A saúde é dinâmica e é uma conquista diária e global. Pelas palavras em realce, dinâmica, diária, global. Podemos entender que a saúde é um exercício ativo, dinâmico, diligente, que acontece sempre, diário, e coletivo, porque está no global. ou seja, 2, 3 e 4 estão certinhas. A errada é a número 1 e eu até destaquei de vermelhinho para não ter dúvidas. Número 7. Gosto muito desse texto do Quintana, né? Verbete, autodidata, ignorante por conta própria. Então, ele dá uma definição, né? Então, ele pega um verbete para dizer assim, a palavra, ela vai se explicar. Autodidata. O que é o autodidata? O ignorante por conta própria. O efeito de humor do texto está onde? O efeito de humor está na ironia, né? Porque como que a gente vai ligar autodidata à ignorante? São campos semânticos completamente diferentes. São estruturas que nos levam a pensar de forma antitética, opostas, completamente ideias opostas. Chega a ser paradoxal. Tá certo? Então, o que a gente precisa entender? Que é uma ironia. Eu falo uma coisa e quero dizer outra. Entendeu? Beleza. Vamos lá, então. Continuando. Temos o texto. Esse texto é muito legal. Eu queria estar na sala de aula aí juntinho com vocês para ouvir vocês lendo esse texto. Mas, no texto emprega-se a expressão número 2 com a intenção de que, gente? Por que que a Dani queria ouvir você lendo? Porque muitas pessoas iriam ler o resgate do coco. E, na realidade, aqui é o resgate do cocô mesmo, tá? O número 2. A gente não usa dizer assim, quando eu não quero falar, eu falo o número 2? Ah, vou ali fazer o número 2. Então, é o cocô, tá bom? Então, por isso que eu falei que eu brinquei que eu queria ouvir vocês lendo para ver quem ia falar coco e quem ia falar cocô. E o acento, como oxítona, já determina facilmente isso. É só prestar atenção e ler corretamente. Agora, número 2, é para que que ele usa essa expressão? Por qual motivo a gente usaria essa expressão? Para fazer uma minimização do efeito, né? Eu não quero falar cocô, bosta, etc. Não vou ficar aqui também falando, né? Mas ele quer minimizar e trazendo algo que pode ser até pejorativo, então, pouco agradável, né? Grosso, tá certo? Então, ele minimiza colocando a expressão número 2. Número 9, a gente tem esse texto do Ricardo Freire e aí vem, com base no texto, é correto afirmar que a gente tem cinco alternativas essas aqui estão erradas, não é isso que o texto quer dizer, mas, tá correto quando ele fala que os verbos terminados em ilisar foram incorporados por influência de língua estrangeira. Se você volta lá, a gente fala isso, sim, estou associando a campanha nacional contra os verbos que acabam em ilisar. Se nada for feito, daqui a pouco eles serão mais numerosos do que os terminados simplesmente em ar. todos os dias os maus tradutores de livro, de marketing e administração disponibilizam mais e mais termos infelizes que imediatamente são opressionalizados pela mídia, reinicializando palavras que já existiam e eram perfeitamente claras e eufônicas. A doença está tão disseminada que muitos verbos honestos com currículos de ótimo serviço prestado estão a ponto de cair em desgraça entre pessoas de ouvido sensíveis. Depois que você fica alérgico a disponibilizar você vai admitir digamos viabilizar é triste demorar tanto tempo para a gente se dar conta que desincompatibilizar sempre foi um palavrão. Muito interessante a ideia que o Ricardo traz nesse texto por trazer uma forma da gente pensar sobre a nossa língua. O tanto que o estrangeirismo vem sendo naturalizado. O tanto que a gente consegue importar palavras e aí no caso dos verbos então é uma coisa incrível. Tá certo? Então letra C seria a nossa alternativa correta. Seguindo tá chegando um poema para nós olha aí Antes do nome Adélia Prado esse texto eu gosto vou até ler o texto Não me importa a palavra esta corriqueira quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe os sítios escuros onde nasce o de ou aliás o o o porém e o que esta incompreensível muleta que me apoia Quer entender a linguagem entende Deus cujo filho é verbo morre quem entender a palavra é disfarce de uma coisa mais grave surda muda foi inventada para ser calada em momentos de graça infrequentíssimos só poderá apanhá-la um peixe vivo com a mão puro susto e terror gente que texto magnífico as palavras incompreensível e infrequentíssimas utilizadas no poema apresentam o mesmo prefixo de origem latina o in e esse prefixo sempre vai ser de negação para dizer que é o contrário não é essa a ideia que quer combinado? prefixo é algo também que ficaria uma dicasinha para pesquisar processos de formação das palavras a gente trabalhou isso no ano passado lá na nossa primeira série se quiser revisar dica da Dani mais que especial para você chegando história em quadrinho uma tirinha para a gente ler acompanha comigo minha amiguinha Mafalda sabe Mafalda meu filhinho vai ser médico e quando eu passar as pessoas vão dizer lá vai a dona Susanita mãe do doutor filho da dona Susanita todo mundo vai ficar doente de inveja e meu filho vai ficar muito rico curando a inveja quanto você acha que um bom invejólogo pode chegar a ganhar por mês o melhor da tirinha é a cara da Mafalda coitada da Susanita a interação verbal entre Susanita e Mafalda na interação o humor é desencadeado pelo neologismo invejólogo é a palavra que ela criou para dizer que vai ser a especialidade médica do filho o processo de formação dessa palavra vai nos mostrar o que? que a língua e isso a Dani já falou para a segunda série várias vezes a nossa língua portuguesa é algo vivo é algo que está em constante mudança e aperfeiçoamento combinado? então o invejólogo vem nessa linha de que a língua é algo vivo e que vão sempre existir novas palavras novas palavras serão criadas corriqueiramente ok? letra C é a letra certa número 12 a gente tem um texto e olha que legal é um resumo de um trabalho acadêmico achei muito legal trazer isso aqui para vocês seria muito bom porque a gente está falando sobre isso na nossa mostra né? então aí ó resumo de um artigo acadêmico o cumprimento da função referencial né? da linguagem é marca desse tipo de texto na estrutura desse texto então a função vai ser estabelecida pelo que? pela impessoalidade é aquela questão que eu já falei com vocês de colocar os verbos na terceira pessoa do singular porque aí você cria essa impessoalidade você tira a sujeição de si mesmo torna o verbo o texto acadêmico torna ele impessoal e isso é uma marca de trabalhos acadêmicos combinado? vamos lá acompanha aí que está chegando mais uma a gente tem o texto do é certo falar assim porque se escreve assim adoro tem muita coisa legal aqui né? e é lógico que a bolacha vai aparecer e aí vem a pergunta analisando as estratégias usadas pelo autor para expor suas ideias vemos que temos cinco alternativas o que nos pergunta é quais são as corretas a Dani já foi aqui e destacou as que estão erradas né? em toda comunidade linguística do mundo existe um fenômeno chamado variação o que o autor recorreu a uma generalização não porque ele está exatamente falando do oposto então não tem essa parte da generalização essa supervalorização da língua escrita combinada com o desprezo da língua falada é um preconceito que data antes de de Cristo o autor então está fortalecendo a sua afirmação com uma referência de domínio comum e não é né? seria algo que realmente a gente precisa estudar para poder entender então uma duas e três são as que estão corretas chegando 14 temos a história em quadrinho turma da Mônica e aí depois temos cinco alternativas né? no mesmo caso de trabalhar quais as que estão corretas né? quando a gente vê a Rosinha conversando com o Chico ela vai falar assim as nuvens faz uma forma tão bonita forma de passarinho coração elefante os dois aí eles são namorados para quem tem o costume de ler né? Maurício de Souza na turma da Mônica sabe disso que os dois estão sempre namorando aí ela vira e fala assim e aquela ali Chico que forma que tem? aí ele responde de chuva e aí vem as alternativas o autor fez algumas adequações ortográficas visando simular a variante regional das personagens sim tá certinho ele fez isso mesmo quando ela usa aqui o faz palavra no singular bonita de i né? que ao de de novo então assim tem essa adequação para trazer a regionalidade caso se tome como base o padrão culto dos da língua são verificados desvios em relação ao que prescrevem os princípios de concordância tá certinho também acontece isso e aqui não tá querendo que a gente julgue se isso é correto ou errado de acordo com o texto tá querendo dizer que realmente dentro do padrão culto existe esse desvio as reticências presentes no segundo balão da tirinha funcionam como um elemento responsável para manter a coesão com o balão seguinte sim porque senão a gente não entenderia porque que ela tá olhando pra cima apontando e fazendo a pergunta no terceiro balão no terceiro balão né que aqui a gente tá contando balãozinho não quadros então tá certa número 3 agora a 4 os desvios em relação a gramática normativa são tão graves que prejudica que chegam a prejudicar a compreensão não a gente não entende perfeitamente o que eles dois estavam conversando então não existe um prejuízo para a compreensão do assunto da tirinha do texto que tá apresentado aqui muito pelo contrário a adequação regional foi bem valorizada e é isso que precisa acontecer se não incorremos em preconceito linguístico como a gente também já conversou a respeito né tem que ter cuidado com relação a isso se vem aqui corrigindo o texto e sabendo que os dois tem o costume de conversar dessa forma porque é próprio da localidade do espaço em que eles atuam tudo isso a gente tá cometendo preconceito linguístico o nível de linguagem empregado pelo autor o cartunista Maurício de Sousa está inadequado acabei de falar né errado também porque está completamente adequado ou seja letra D 1, 2 e 3 são as certas lembrando que tá pedindo as corretas ok vamos lá para mais uma tá chegando eu adoro esse texto inclusive se não me engano já fez parte da apostila de vocês por quê porque a gente precisava tanto entender isso aqui aprender né hoje em dia já se chama internetês a gente precisava conversar a respeito disso e aí a gente tem algumas ideias né algumas coisas que muita gente precisava entender né quando você coloca tudo maiúsculo que você está gritando que existem recursos muito legais né naquilo tudo e é lógico que os emotions vão estar sempre aí dane que o diga o texto traz exemplos de regras que podem evitar mal entendidos em comunicações eletrônicas principalmente nos e-mails e chats essas regras são o quê são recomendações por quê isso aqui não foi normatizado ainda então é a recomendação de algo que facilita a nossa convivência a nossa vamos dizer assim a interpretação de tudo que a gente pede questão 16 a gente tem textos temos o texto 2 que é do Casimiro de Abreu e vamos ter Ladainha do Cassiano Ricardo como texto 3 e ainda temos a tirinha das cobras né que é um texto do Veríssimo Luiz Fernando Veríssimo e aí fala assim o humor de Luiz Fernando Veríssimo nessa tira é construído a partir de qual recurso né e se a gente observa estão loando o Brasil aí um vai virar para o outro e fala assim loando Dudu nessas horas não tem lei ou seja lei loando precisa conseguir estabelecer esse padrão fornético ortográfico né tirando a palavra lei e só loando tá certo não tem lei então ficou o que loando essa é a ideia que quer passar por isso que é atividade de interpretação de texto para que você consiga cada vez mais se especializar na sua leitura e interpretar corretamente o que o autor do texto que você está lendo quis dizer exercícios práticas leituras tá certo e agora eu quero fazer uma proposta um pouco diferente para todos vocês eu vou propor uma avaliação das nossas aulas é você que vai avaliar as nossas aulas prepara um textozinho o professor mediador vai fazer depois uma reunião desses pontos que estão sendo elencados por vocês e encaminhar para mim porque a gente sempre pode melhorar a gente sempre pode rever algumas coisas e eu queria muito que vocês meus estudantes fizessem essas pontuações para mim o ano passado a gente fez isso também recebi muita coisa legal que a gente vai melhorando e estou aqui aberta mais uma vez a todas as pontuações que vocês queiram fazer combinado? entrega para o professor mediador e ele vai mandar tudo para mim esse resumo dos textos de vocês valeu segunda série? mãos à obra avaliem critiquem sejam justos mas critiquem de forma bem construtiva que a gente está aqui é para atender vocês tá bom? beijo fica todo mundo com Deus e a gente se vê logo logo se Deus quiser e a gente se vê Obrigado.